Bom dia, boa tarde, boa noite irmãos Mostrando aqui já Finalizado, né Então, esse é o segundo, terceiro vídeo, né Terceiro ou quarto parece, não sei se é o quarto Não é terceiro, assim, sabe Olha, pousou a ombelha ali, olha a ombelha Olha Ô minha amiga, você vai voar pra lá, meu amigo Como é que você tá pintando a bicicleta, você fica Posando aqui, abelha Pelo amor de Deus, abelha, vai embora Você quer sair daí, é Você vai ficar aí, não mandei você vir pra cá Aí, é Entendeu? Gostou do like aí, é Aí, é É, né A abelha pousou aqui, já arrebentou aqui Já arrebentou, a abelha pousou ali, já tá andando por ali Deixa eu pegar ela com a mão Olha Esse melô de tinta ali, já Já manchou aqui o Eita abelha Abelha, sai daí abelha Pronto, tirei ela Só de um assopro Ela foi embora Aí, manchou aqui, ó Aí, manchou aqui a abelha Brinhei pra cá, só pra perturbar minhas coisas Pra perturbar, ó É, manchou ali, ó Fazer o que, né Aqui, ó Gostou do like aí, se inscreva aí Ok Aí, eu brilho aí, ó Aí, eu brilho aí É Então, gostou Então, like Aqui é o Black Piano, né Que eu mostrei no outro vídeo Eu pintei aqui o cubo de Black Piano Tem as técnicas de como aplicar E aqui tá o verde Né Já terminado Eu fiz isso Ter duas edemão Depois do passeio O verniz misturado com a tinta O verniz pra brilhar mais e mais Entendeu? Aqui, dei duas edemão E verniz misturado com a tinta Entendeu? Aí, botei três por um Três de verniz e um E um de tinta não cheio, mas Quase a metade Mais ou a metade, mais ou menos Entendeu? Aí, nem ficou três por um, né Mas tem que ser assim Pra não ficar muita Tinta demais Porque aqui É, não pode Bicicleta não pode ser muita tinta Tem que ser no máximo duas edemão Ok? É ela de novo, vai Vai pra lá, abelha Vai pra lá Vai embora pra abelha Abelha enjoadinha, donada Ela quer escondar a minha bicicleta Matar ela agora Se ela vir eu mato ela agora Porque é o jeito Porque ela vai de volta Pra posar aqui E precisa que é mel Ela precisa que é mel Olha aqui, melada aqui Olha ela de novo Olha Olha ela Ela aqui, matou ela Rapaz, vai-se embora Rapaz Vai embora Matei não Desculpa aí Ela esclambou, rapaz Esclambou, olha A bicha tirou o verniz Olha Olha aqui, olha Tá vendo aí Aqui, rapaz, olha Pelo amor de Deus Olha aí, olha Olha o que ela fez aí Com a minha bicicleta Tá vendo Ela Fez isso Começou a andar, andar Enganchando no verniz Esclambando Abelha tudo a minha bicicleta Entendeu Isso mesmo É Olha, eu passo uma lixinha Pra polir E polimenta Que eu creio que melhora Vou mostrar pra vocês aí, viu Obrigado Se inscreva aí Jesus te amo vocês Pra ensinar no nome de Jesus Ok Tudo bom Sua família, viu Bota aqui no sol Ficou bom Ficou bom mesmo Gostei Escreva aí Eu deixo te amo vocês É dando que se recebe Pelo que se perde do lado Entendeu É dando que se recebe Você faz o bem Recebe o bem Esse é o segredo Viu Fazer o bem Que é Quebra do piano Chega a fachia No solo Entendeu Ligado aí Que bom O nome de Jesus Então Gostou Deu um like Você fez aí Tchau